Fala galera, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Força e vem com mais um vídeo. Nós estamos de volta com o OneShot, então continuemos aqui. Primeiro de tudo, não sei se é o primeiro vídeo que você está vendo, eu com medo que você veja os outros, senão você não vai entender muita coisa, mas vamos lá. No último episódio nós finalmente... Eita, já está aquele traca ali. Nós finalmente chegamos aqui e nós estamos tentando ir até a superfície para meio que subir na torre ou descer na torre, sei lá. E para colocar o sol lá e além disso a gente tem uma semente e temos água e nós mesmos já está terra. Por algum motivo tem um lugar para plantá-la. Caraca, tem muito dessas coisas impedindo o caminho. Eu não sei se eu devia ir em algum lugar primeiro. Talvez sim. Caraca, tem outra pessoa aqui. O que é isso aqui no chão? É uma caneca de... É uma caneca de café vazia? Metal, caneca de metal. Feito de alumínio, diz coffee grounds. Ok. Uma máquina de café. Está perto de... Está cheia? Ah, oi. Olá. Como que... Não tem nenhuma... Ninguém aqui. Normalmente em café... Cafetaria... Caraca, eu esqueci a palavra. Tem muitas pessoas. É, está um dia devagar hoje. Você não acha que é porque o elevador até o the ground... O elevador que dá acesso até o the ground está quebrado? É, me falaram. A falta de infraestrutura nessa cidade. Tá, I've been surfing a lot lately. Ok. Vamos continuar, Remus. Tá, caraca. Eu estou bugado para traduzir as coisas hoje, hein? Skywalks, eu não sei o que significa. E escadas. Todas essas coisas que dão acesso à superfície estão quebrando. Agora... O único transporte... O único transporte que eram os elevadores... Quebrou também, né? Caraca, eu não sei se ele fala de jeito complicado ou se eu... Estou bugado para traduzir. Acho que talvez as duas coisas. Ok, calma aqui. Minhas costas estão coçando. Beleza. Eu tenho medo dessas coisas ali. Ok. Para a esquerda fica a nossa cama. O que fica aqui para a direita? Se eu não me engano, acho que tem mais alguma coisa ali em cima. Eita, o que é isso? Boa noite. Boa tarde, eu não sei. É, o tempo do dia... Tempo... A hora do dia não realmente não importa agora. O sol se foi e a noite sempre vai... E a noite nunca vai se acabar. Então... Como você pode falar... Dizer... O tempo, eu digo. Eu tenho duas maneiras. Tá bom, né? Quem sou eu? O que se eu falar com você de novo? O tempo é precioso, por favor. Não sei o que ele falou. Tá, meu Deus, eu tô... Ele falou uma palavra estranha, confesse. Eita, tem algo brilhando. O que que é? Uma dispensa de quê? Uma dispensa de fita. Tá colado com a mesa, ok. Tá brilhando ali, inclusive. O que que é isso? Ah, não. Computador não, velho. Por favor, computador não. Tá, ele é o mecânico da sala de energia. Você tem alguma coisa pra falar? Sim, na verdade... É... O elevador que dá acesso até a superfície... Aparentemente tá quebrado. Tá faltando um botão e... Você pode dar uma olhada? Tá, sair dessa sala não é minha programação. Ah, esquece. Esse computador me dá medo. Ok, o que que temos pra cá? Ih, meu Deus do céu. Já ficou silêncio. Ah, não. Lá vamos nós de novo. Você vai precisar disso logo. Pegue esse filme e... Tá, o que que significa isso? Expose it to the void. Ah, a resposta foi revelada quando você... Quando você trazer ele de novo. Hã? O computador printou um... Uma transparência estranha. Tá, não colocou nada no meu PC? Filme estranho. Tira esse trago. Uma transparência com números. Que que é isso, velho? E aí? Que raio eu posso fazer com isso? Não tem nenhuma pista? Figuras? Sim, como... Tem alguma coisa no meu PC? Aparentemente não tem nada. Calma, tem tanta coisa aberta. Tá, aparentemente não tem nada. Hã? Tem um void, um espaço. Eu não sei traduzir void. Entre as paredes... Entre as quatro paredes. Entre o... O nosso mundo e o seu mundo. Caraca, que coisa confusa. Não, Walter? Como assim, velho? Caraca, eu realmente não tô entendendo. E agora, velho? Eu não entendi, velho. Mais uma vez. Você tá sendo minha paciência. Você realmente quer a resposta? Não. Eu não entendi, velho. Vamos continuar um pouquinho. Eu tenho que passar isso pra cá? Mas como que eu vou passar? Eu vou printar isso? E o que que eu faço com isso? Caraca, o que que ele... Tá, vamos interagir com isso, né? Que eu não interagi com isso. Tá, tem uma grande peça de metal. Tá, esse eu vi. Tá, tudo que você descreveu aí, eu vi, né? E meu celular optou. Ok. Cara, eu não quero resposta, mas... Por que que eu faço com isso, velho? Vixe Maria. Uou. Eu não tinha realmente visto quão grande é a cidade antes. Todas essas luzes, todas essas pessoas. Eu acho que a maior parte da população vive aqui. Caraca, é verdade. Calma. O que é isso, velho? Isso tem alguma imagem? Tem algum sentido isso? Não é possível. E agora? Eu tirei uma print. Não sei se vocês viram, mas eu tirei uma print ali. Cadê? Que sentido tem isso, velho? Meu Deus, cadê o jogo? Tá. Que sentido tem isso, mano? Eu tô dando um super zoom aqui, tá? Deixa eu dar uma investigada no que que é essa imagem e a gente já volta. Beleza, galera. Eu dei uma fuçada, sei lá. Da minha cabeça, talvez tenha alguma coisa escondida na imagem, então eu omitei o brilho no máximo, diminuí, eu fiz uma parada de coisa no Photoshop, mas, sei lá, eu pelo menos, com a minha coisa limitada eu não achei nada. Então, não sei, eu não perdi já o tempo de gravação, porque toda hora eu abro, ok. Caraca, que raio é essa foto agora, mano? É muito diferente da minha vila. Ok, nós estamos andando aqui aleatoriamente. Temos que lembrar o caminho, caso eu queira a resposta, que o computador realmente me dê a resposta, porque, né, eu não sei como a gente vai usar isso. Eu tô com a foto aberta aqui, deixa eu... Beleza. Ok, o jogo parou de gravar por algum momento, não me pergunte porquê, mas... Nada de especial, o Nico só falou da vila dele. E você, Force? Onde você vive? Numa cidade. Como essa? Vou... Ele não pode me imaginar viver numa cidade. Deve ser tão legal. E meio assustador. Ah, vista é legal. Ok. Eu tô muito curioso... O que que é que ela é... Meu Deus. Caraca, isso não parece não ter fim, velho. Eu só fico andando pra direita. Que raio você tem aqui? Ué, a gente voltou? Não, pera. Eu ando pra direita. Olha isso, a gente tá meio que preso aqui. Olha isso, a gente não chega em lugar nenhum. E se eu vou pra cá? A gente tá preso aqui, velho. Caraca, a gente tá preso aqui, mano. Agora que eu percebi. Te viram? Tipo, não importa o quanto eu ando, eu nunca saio daqui. Tem alguma coisa que eu consiga encaixar ali? O Amber? Eu consigo combinar alguma coisa? Não, isso a gente não consegue combinar. Só... Eu não acho que nada aqui vai combinar, mas tudo bem. Ok. Tudo bem, eu vamo... Caraca, velho. Eu vou ter que pedir a resposta pro computador, porque eu não tenho ideia, mano. Vai ter que me dar a resposta, amigo. Sinto muito. Você tá testando minha paciência? Você realmente quer a resposta? Quero, porque eu não sei. Quando você vê o filme, é... Cobre a janela toda do seu mundo, certo? Sim. Eu acho que isso refere a ação de... Arrastar. Caraca, velho. Isso tá muito confuso ainda. Como assim? Mano, eu realmente não sei o que fazer, velho. Beleza, galera. Eu não sei o que fazer com aquela imagem. Mas... A gente não tá preso, igual eu falei, né? A gente pode voltar por aqui, então... Vamos investigar o que tem nas outras áreas, né? Eu já fui pra esquerda? Não sei. Aqui é onde tem a cama, não é? Aqui é onde tem a cama? Acho que não. Meu Deus, vai ter... Tá. A porta tá trancada por dentro. Ok. Ok. Não abre. Essa? Ah, deve abrir. Uma pintura abstrata. Ok. Uma pintura de alguma outra forma. Você é um intruso? Porque eu sou o modelo 8XM... Robô de... Proteger a casa com serial número tal, 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 tal. Eu vou te... Reportar você. Desculpe. É, eu simplesmente andei através da porta, que tava destrancada. Você quer que eu saia? É... Escaneando atividade suspeita. Atividade suspeita detectada. Zero. É... Bom, eu acho que enquanto eu não fizer nada mal... Tá desligado. Alguém vive aqui. Eu não posso simplesmente dormir na cama. Tá bom, velho. Só queria... Investigar. Tá, ele continua monitorando a gente. Mas não tem nada aqui também, velho. Não tem nada aqui. Eu vou embora, então. Tá. O que é que tem aqui? O que é isso? Uma pequena planta. Aham. Ah, eu pensei que eu podia colocar aqui. Tá, tudo bem. Uma tesoura? Uma pilha de cabelo? Ok. Que raio a gente vai fazer com essa tesoura, velho? Talvez a gente possa fazer um botão com isso. Hum, eu acho que não deve ser tão simples assim. Como a gente vai conectar isso no elevador? Bom, vamos encontrar. Ah, cara... WTF? Tá. Ground, diz. Nossa, velho. Tá. Antes, vamos continuar investigando o que tem aqui. Isso aqui também dá pra entrar aqui. Eita, tem uma pessoa aqui. Tá, ela não falou nada. O que é isso? É um... Uau. Que susto, mano. Que tipo de hello é do mal é esse? Sai fora. Ah, tem que apertar pra entrar, né? Outro robô? Eu não vou nem falar com você. Meus pais, tipo, nunca estão em casa? Ok. Ok. Se tem um robô, pode fazer companhia agora. Ele fala algumas coisas estranhas, algumas palavras estranhas algumas vezes, mas... Tá tudo bem. Meu Deus, que tipo de conversa é essa? Eu continuo ouvindo essa palavra. Ok. E se dar, teme-me. Ninguém me diz o que isso significa. É apenas uma coisa de robô. Eu não acho que eu também, porque eu posso até te explicar. Ok. Um pilha de livros. Hum... Tá desligado. Ok. Tem gente que falar com robô. Você quer jogar um jogo? Ahn... Claro. Que jogo você quer jogar? Você conhece pedra, papel e tesoura? Qual o nível de dificuldade? Hã? Qual a duração dos turnos? Hã? Por favor, sete... Escolha o tempo. Deixa pra lá. Certo. Tá. Então, nós temos agora que voltar até o elevador, né? E tentar colocar aquele botão ali. Posso combinar isso com alguma coisa? Eu ainda tenho esse filme... Tá, tá trancado por dentro. Foi mal. Eu ainda tenho aquele... Caraca, velho. Eu tô muito confuso, mano. Será que a gente consegue conectar isso no elevador? Tá, ele chutou a porta de novo. Meus pés doem. Tá, o botão encaixa ali, mas eu não tenho certeza como conectar. O botão funcionava com algum tipo de tecnologia magnética. Tá, eles vão falar a mesma coisa, né? Ok, como raios a gente conecta isso? Tem alguma coisa aqui em cima que eu não explorei? Com certeza tem, né? Tá, aqui tá aquela parte da semente, mas eu ainda não tenho terra, né? O que que é isso, afinal? Bom, aparentemente nada de importante. Bom, mas enfim. Acho que eu vou continuar isso aí no próximo episódio. Esse episódio já ficou muito confuso e longo. Mas enfim, nós vamos ficar por aqui. No próximo episódio, vamos ver se eu descubro o que fazer com tudo isso. Mas, muito obrigado a todo mundo que me assistiu. Não esqueceram de deixar seu like nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que vinha acompanhando a série toda. Muito obrigado mesmo. Não esqueceram de deixar seu like, que é muito importante. Se inscrevam caso você não esteja inscrito. A playlist da série tá aí no canal. Então, se você perdeu algum episódio. E é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, falou. Até o próximo vídeo.